Seja bem-vindo ao Telecurso 2000 do Coruja! Hoje eu vou te ajudar a entender melhor a função tanque do Overwatch. Você sabia que dentro dela nós temos três funções diferentes? Então é isso, cara! Você vai escolher hoje qual o melhor tanque para o seu estilo de gameplay. Então bora lá, meus queridos e minhas queridas, para mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso ninho. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse humilde canal e compartilhar com seus amigos. O que eu vou mostrar para vocês hoje é a estrutura que existe por trás dos tanques. Eu vou nomear cada um deles e depois eu vou meio que te mostrar como eles são mais eficientes, ok? Então a ideia aqui é a gente aprofundar mais na ideia do que é tancar no Overwatch 2. Então vamos lá! Primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte. Nós temos três tipos de tanque no momento, porque anteriormente no Overwatch 1 a gente tinha ainda o off-tank. Não existe mais o off-tank. Eu vou explicar isso para vocês já já. Então nós temos dentro da Holy Tank, o primeiro tipo de tanque é o tanque âncora. É o tanque que fica estacionado na frente do time. É aquele tanque que geralmente em 99% das vezes vai ter um shield, para justamente proteger o dano para ele não chegar nos seus aliados. E obviamente já vem na sua cabeça um Ryan Harlott. Ele é a definição clara de um tanque âncora, um tanque de front-line, um tanque-tanque. Ele é o cara que segura o dano. Depois eu vou dar mais exemplos e vou explicar cada um deles. É só para você ter uma visão. Vai já tentando pensar em quais outros tanques encaixariam dentro desse tanque âncora, desse tanque de escudo ou tanque main. Vamos lá! Continuando, nós temos os tanques dive. E dive em inglês, que seria tipo algo como mergulho. Então nós temos os tanques que mergulham. Isso já te dá também uma visão muito clara de quem a gente está falando. Por exemplo, uma diva. A diva é um tanque dive, que pula para cima do adversário. É ela que vai lá fazer um pique, quebrar a estrutura do time. E a gente já vai detalhar mais isso aí em cada um dos tanques. Eu vou mostrar cada um para vocês. Depois, nós temos ainda o tanque damage, que seria como se fosse o tanque dano barra apoio. Ele perde um pouco de defesa para te garantir dano ou alguma outra forma de apoio com alguma habilidade que possa ajudar a equipe. Então agora que você já entendeu, eu espero que você tenha entendido, essas três posições dentro da Holy Tank, desses 11 tanques que nós temos, como eles vão encaixar. Agora eu vou mostrar um por um. E aí você já vai pensando se ele é dive, se ele é damage ou se ele é um full shield, é um âncora. E aí você vai tentando responder aí, ver se isso encaixa com o que eu estou ensinando aqui, né? E você já vai se preparando. Então vamos lá. A diva, como eu já falei, ela é um tanque dive. Por que que ela é um tanque dive? Se você vê um DPS, um suporte, alguém mal posicionado ou com pouca vida, você pode simplesmente, imagina aqui, o cara falou assim, passou um para a esquerda miado. Você vai atrás e finaliza. Olha que bacana. Então você consegue tacar o míssel, os disparos, você consegue chegar no cara e você ainda consegue voltar para ir embora, logo em seguida. Então você consegue mergulhar e voltar. E com essa característica, você vê que a diva é um personagem, um herói, muito mais de mobilidade do que qualquer outra coisa. Claro que ela dá bastante dano, mas não é o principal foco dela. O foco dela é mergulhar em alguém. Depois nós temos o Doomfist, que tem a mesma característica da diva. Basicamente é um tanque de dive. Mas ele é um pouco mais individualista do que uma diva e até alguns outros tanques de dive. Por quê? Ele possui uma série de habilidades que conseguem mitigar dano, que consegue, além da mobilidade dele ser muito rápida, os tempos de recarga dele são baixíssimos. Ele tem uma ultimate de mobilidade absurda. Então sim, ele é um tanque dive com extrema mobilidade. O Doomfist, ele é basicamente um disruptor. Ele vai lá atrás, caça um suporte ou um DPS que está zoado e volta para o time dele. Ele não é um tanque de ficar parado e estacionado na frente do time. E isso já te dá a entender que você precisa pegar suportes e DPS que consigam jogar junto do Doomfist. Porque se você pegar um suporte e um DPS lento que fica parado, adivinha o que vai acontecer? Você vai ser morto porque não tem ninguém te defendendo. E agora vamos para a Orissa rapidinho. A Orissa, ela é, como você já deve ter percebido, ela não tem shield, ela não tem lá muita vida para ficar no frontline, mas ela é sim um personagem de frontline. No VRT 1 ela era total frontline, porque ela tinha shield, tinha muita resistência, e agora ela diminuiu um pouco. Porém, o girar do dardo dela é extremamente poderoso se você usar na hora certa. Então você tem que ter uma noção muito boa para usar esse E. O Fortalecer dela já não é lá aquela coisa toda que já foi um dia, mas ainda assim é uma ótima proteção, além de mitigar aí, né, os seus buffs e debuffs. Então ela é um tanque mais estacionário, mas vamos considerar ela como um tanque de apoio barra damage, que ela dá bastante dano, principalmente se você conseguir chegar e imprensar o cara na maquininha dessa aqui, ó, e tacar um dardo, a chance dele sair vivo disso aqui é quase zero, né, a não ser que tenha alguém que puxe ele como um life river da vida. Mas é um combo muito forte você encostar o cara assim na quininha, ó, quando acabar você finca ele na parede. É muito, muito forte. Continuando então, nós temos aqui também um tanque de damage. Ela é full damage, mas repare que ela também tem uma habilidadezinha de apoio à equipe, que é o shift dela, que ela coloca todo mundo em volta dela, ficar mais rápido e com um pouco mais de vida temporariamente, o que dá uma margem muito boa pra ela poder peitar o time adversário. Mas repare que ela é full dano. Ela vai pra cima, ela ataca a coisa, puxa de volta, tem tiro de 12, é full dano. Então por isso que eu coloquei junto o dano com o apoio, né, eles meio que se mesclam um pouquinho, pra não ficar quatro holes gigantes, até porque nem todo tanque ele tem o apoio, eu juntei. Continuando aqui, nós temos o Ramatra, que é o único tanque tempo do jogo, né, tudo nele é baseado nos seus tempos. Se você perder o time das habilidades e não souber utilizar elas, né, que é o shield quebrou e eu ainda tenho nove segundos, o que que eu faço? Entro na forma Nemesis, tanco com os braços, quando tiver ali pela metade ou tiver um espaço, eu dou dano, e aí quando eu volto aqui, eu já tenho a parede pra colocar de novo. E nisso você ainda pode destacar isso aqui e tancar com seu próprio corpo, apesar de ter 300 só de vida, ele ainda consegue segurar um bom dano com esses 300 de vida, fora que tem gente te curando, te apoiando. Então ele é um tanque tempo. Se você perder o ritmo de uma habilidade dela, seu time todo cai. Esse é o maior problema do Ramatra. Depois nós temos o Ren, que eu já falei pra vocês, que é um tanque âncora. Basicamente ele tem um mega shield, que vai proteger toda a sua equipe, né, e vai mitigar bastante dano, muito mesmo. O interessante aqui é você nunca deixar esse shield quebrar inteiro, né, pra ele poder voltar o quanto antes. Então sempre que tiver pra quebrar, já avisa o seu time, recua, pra perto de uma quina, e protege o seu time com o corpo, tá? Não fique full shield, porque uma hora o seu shield vai quebrar, e vai dar ruim. Então garanta que você sempre tenha um pouquinho de shield pra uma possível emergência, como por exemplo, uma ult do McCree, uma ult da D.V., etc. Depois nós temos o Roadhog, né, que é o nosso porcão. Infelizmente ele se encontra numa situação bem ruim, e possivelmente ele vai receber um rework muito em breve. Inclusive já fiz vídeo disso aqui no canal. Já foi declarado que vão mexer nele, porque a proposta que existia por trás dele não é mais real, né, que era do hit-kill como off-tank. Não existe mais off-tank no Overwatch. Então ele precisa ser readaptado. Então eles vão mexer no Roadhog, mas não temos previsão disso. Enquanto isso eu vou te dizer que ele, hoje, funcionaria como um tanque âncora, porque ele não tem muita mobilidade, porém ele tanca com corpo. E você precisa saber utilizar o seu E. O E dele mitiga muito dano, né. Se você for ver aqui, ó, cura você mesmo e reduz o dano recebido por um breve período de tempo. Dica que eu dou pra você que vai jogar de Roadhog, tem alguém atirando muito em você, vira, baixa a cabeça, usa e volta pro game. Isso já dificulta de acertar headshot você, porque a cabeça do Roadhog é bem pequenininha. Mas ele é um tanque mais estacionário, como eu tava falando, porém ele também tem uma habilidadezinha de apoio, né, que é você pegar o cara e trazer ele pra perto do seu time pra ele ser deletado. O que não é lá grande coisa. Por isso que eu coloquei ele ali no tanque, digamos, de âncora, né. Vamos dizer que ele fica ali, mas parado ali na frente. Depois nós temos o grandioso Sigma. E eu sei que você já sabe que ele é um tanque âncora, porque ele tem shield, ele não tem muita mobilidade, e ele tem algumas características de proteção do time adversário. Por exemplo, você pode usar o seu shield, depois você pode usar o seu shift, e você ainda tem a pedra, que reduz o dano recebido do adversário, porque isso aqui quase mata um adversário, né. Você dá um combo disso aqui com isso aqui, e alguém dá um daninho, morreu. Então ele é um tanque muito eficaz no que ele se propõe a fazer, e ele sim é um tanque de frontline, um tanque âncora, um tanque que tá sempre na frente da equipe, o cara que vai pra cima. Ele é o cara que abre espaço, tá. Ele é muito, muito forte mesmo. O Sigma tá 10 barra 10. Depois nós temos um Winston, que você já deve imaginar. Ele é um tanque dive, até porque ele é baseado no seu pulo, né, em como você utiliza esse pulo dele. Dá dano, põe shield, volta pra equipe, e aí você fez um dive. É um tanque disruptivo, é aquele tanque que abre espaço total na backline, é o cara que tira a galera do posicionamento. Claro que ele também consegue causar bastante dano, né. O seu canhão secundário aqui, ó, pra você formar ult, é bem eficiente. Né, ele pega, dá um daninho legal, ó. Dependendo de quem você estiver atirando, você consegue dar uma boa quantidade de dano. E ele, obviamente, como eu falei, é um tanque de mobilidade pra dive, pra mergulhar no time adversário e abrir aquele espaço show de bola. Então, meus queridos, o Winston é o personagem que vai funcionar pra você, que é mais agressivo. Porém, lembre-se, você precisa do seu time. Ir sozinho para cima do time adversário, tentar matar alguém, botar a shield e voltar, pode ser que você não volte, porque você não tem muita vida lá, mas tem bastante armadura, dá pra mitigar bastante. No entanto, você não tem como voltar rápido. E isso pode ser um problema caso tenha alguém lá pra te prender. Um Junk, uma Ana, uma May pra te dar Slow, uma barreira dela pra te proibir. Cara, várias formas de parar o Winston. Então, tem que tomar cuidado de você não ir solo. Doomfist, D.Va, Winston, Wrecking Ball, que vão solo pra cima do time adversário e acha que algum milagre vai acontecer, não vai acontecer. Você vai quase morrer ou morrer. Então, lembre-se disso. Falando em Wrecking Ball, Wrecking Ball, obviamente, é um tank dive, né? A mobilidade que ele tem com o gancho dele pra poder chegar em lugares que ninguém consegue chegar. E você ainda usa o Batistaka, né? Pra dar um dano, abrir espaço. Você usa o seu E pra recuperar ali o seu shield. Então, ele é bem rápido e ele não para, né? Quanto mais parado você ficar com o Wrecking Ball, é pior, né? Porque você tem que fazer aqui a mobilidade dele inteiro, ó. Pra você conseguir alcançar ele. Então, ele é sim um tank dive e pra jogar com ele você não consegue jogar full solo. Se você jogar full solo, o que vai acontecer é que seu time vai ficar exposto e vai ser engolido e você vai ficar sozinho, vivo. Parabéns, você não ajudou ninguém. Você só tá brincando pelo mapa. Então, o Wrecking Ball é um dos mais que precisa ter o time apoiando. O Winston ainda consegue fazer uma coisa ou outra ali, a D.Va, o Doom principalmente consegue jogar bastante avançado, mas todos eles se deixar pra trás o time e ficar muito tempo lá no time adversário, quando tentar voltar não vai ter mais ninguém pra ajudar. E claro que você pode ser deletado rapidamente. Então, cuidado ao jogar com personagens dive. Lembrando que nos elos altos, quanto mais alto o elo, né? Tipo, Grão Mestre, Top 500, essa galera joga mais de dive do que de comps mais estacionárias, né? Aquelas comps mais lentas. Porque o jogo é muito rápido. Então, ganha quem consegue fazer o pick mais rápido, né? Então, a dive pula em cima de um suporte, pula em cima de um DPS que é chave pro jogo, deleta ele e vai seguindo na sequência. Então, quanto mais mobilidade você tiver no seu time, real, maior será a sua vantagem. Claro que você precisa saber o que você tá fazendo. Por isso que eu falei, quanto maior o elo, mais dive, mais tática de mobilidade nós teremos, ok? Pra finalizar, nós temos a Zarya, que obviamente é um tanque damage, um tanque de apoio. Até porque você já sabe que ela consegue colocar a sua barreira projetada em aliados, né? Você põe lá no aliado, ele fica protegido por um tempo e aí você consegue aumentar o seu dano. Assim como você pode colocar em você mesmo pra aumentar o seu dano e assim conseguir derreter todo mundo na sua frente. Qual é o problema da Zarya? O maior problema da Zarya é o jogador que não tem paciência pra esperar a energia dela. Se você errar o time da bubble dela, se você não tiver no local certo pra receber todo o dano que é necessário receber, você não vai dar muito dano com ela e aí você vai virar um tanque que não tá nem protegendo sua equipe e nem dando dano. Esse é o maior problema da Zarya. Diferente do que acontece com, por exemplo, os tanques dive ou uma rainha que quando aperta o shift ajuda todo mundo, ela puxa o cara pra perto do time pra ajudar ali na kill e a Zarya não tem esse monte de coisa. Ela é dar dano e salvar alguém rapidamente. É isso que ela faz. Quando você não consegue fazer minimamente isso, acabou. Não serve pra nada a Zarya. Então jogar de Zarya é real um dos tanques mais difíceis de jogar. Então tomem cuidado quando vocês forem jogar de Zarya. É um tanque mais estático, então dá pra jogar com personagens com ela que meio que andam junto. Não adianta nada ter uma Zarya e ter dois flankers, tá? Porque não vai ajudar muito. Eu já falei disso aqui no vídeo anterior, vou até deixar aqui no card e na descrição pra vocês. pra vocês lembrarem que temos dois tipos de DPS e dentro desses tipos de DPS nós temos duas formas de jogar. Então dá uma olhadinha no vídeo anterior que você vai entender como escolher um DPS e um suporte pra jogar com ela. Queridos, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aí algumas coisinhas pra vocês a respeito dos tanques de Overwatch. Eu tentei deixar o mais fácil possível de entender porque é muito... Eu tento tirar um pouco daquela parte muito técnica pra não cansar vocês e que vocês vão acabar nem gravando só quem realmente quer ser profissional do jogo ou quem quer chegar em elos altíssimos e vai fazer diferença só lá na frente. Vamos aprender o básico BABÁ e depois a gente vai mais lá pra frente. Então esse aqui é o Telecurso 2000 do Coruja. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica, God. Fui!